A Eudora acaba de lançar um batom duo, o Micro Plump da linha Glam. De um lado ele é sticker acabamento semi-mate e do outro lado ele é gloss plumping. Foram lançados 5 tonalidades e eu comprei as 5 pra mostrar pra vocês. Ah, e lembrando também que eles prometem volume nos lábios em 5 minutos. Escolher essa cor aqui, que é o rosa nobre. No modo de usar eu vi que passa primeiro o sticker e espera 5 minutos. E depois vem com gloss. Enquanto nós esperamos os 5 minutos, que tem que esperar pra passar o gloss... Esse aqui é o Malva Essencial. E aqui do ladinho eu vou colocar o gloss, que é uma cor única. Esse é o Avelã Magnífico. Esse é o Terracota Retro. E o Vermelho Único. E olha essas cores, gente. O gloss, como eu falei pra vocês, é a mesma tonalidade, a cor única. Eu senti ele ardendo, mas muito pouco, nada que incomode. E dá aquele pumpzinho de leve. Agora eu quero saber de você, comenta aqui o que você acha desse novo lançamento da Eudora e qual cor você mais gostou.